Quem é o paciente renal que encontrou na dança uma maneira mais leve de levar a vida? Empresa doa bancos e mesa que se transformam no espaço de convivência para pacientes e colaboradores da ProRim. Edição de inverno e meia estação do Bazar do Voluntariado foi mais uma vez um sucesso e vai ajudar os nossos pacientes renais. Hidratação é o tema da nova edição do ProRimcast, que vai falar também sobre a importância de beber água no ambiente de trabalho. Sejam todos muito bem-vindos à edição de agosto de mais um ProRim Notícias. Quem não gosta de um momento como esse, poder descansar um pouco durante o dia. Para os pacientes renais crônicos e também para os colaboradores da Fundação ProRim, temos esse espaço de convivência que fica em uma de nossas unidades aqui em Joinville. E isso só é possível através da ajuda de parceiros, como a Favreto Mídia Exterior. A empresa doou bancos e mesa produzidos com materiais reutilizados, fabricados a partir de lona dos painéis feitos por eles. Os móveis estão alinhados às ações voltadas para as áreas ambientais, sociais e de governança, já colocados em prática aqui na Fundação ProRim. Por isso, receber essa doação foi muito importante para nós. Nosso muito obrigado a Favreto por ter escolhido a Fundação ProRim para realizar a doação. Nossos colaboradores, pacientes e familiares farão bom uso desses móveis. E o seu negócio também pode ser parceiro da ProRim através do programa Empresa Amiga. Acesse prorim.org.br barra empresa traço amiga e ajude a transformar vidas. Sucesso total. O Bazar do Voluntariado da ProRim mais uma vez atraiu um grande público. E aqui foram vendidas peças de roupas feminina, masculina, infantil, artigos para casa, calçados e até bijuterias. Jennifer, nos conta agora o que vai ser feito com esse valor arrecadado. Então, o valor arrecadado aqui na edição do Bazar vai ser destinado para a compra das cestas básicas, que a gente doa para os pacientes renais crônicos, que vivem em situação de vulnerabilidade social e também para auxiliar no tratamento nas clínicas da ProRim. Muito obrigado a vocês que doaram as peças e objetos que foram aqui vendidos e também a você que veio até aqui para adquirir algum produto. E se você quiser contribuir ainda mais, acesse prorim.org.br barra voluntariado ou nos envie uma mensagem para este número que aparece aqui na tela. E por falar em solidariedade, aqui na ProRim nós olhamos o paciente em sua totalidade. Por isso, realizamos diferentes ações para arrecadar roupas e cobertores, inclusive participamos de campanhas, como da Legião da Boa Vontade e o Termômetro Solidário da NSC. Um dos beneficiados com essas doações é o Renato, que há nove anos é paciente renal. Natural de Minas Gerais, ele veio para a Fundação ProRim em busca de um transplante renal e precisou se aposentar de sua profissão, motivo pelo qual esse gesto é tão importante para ele. A gente que vem de longe, não é acostumado com o frio, a gente se sente acolhido, a gente se sente grato pelas doações. E num momento de vulnerabilidade da gente, a gente ser tão abraçado e acolhido com o voluntariado. Às vezes vocês não têm o alcance de quanto isso é importante, de quanto as doações de vocês chegam longe e aquecem e ajudam muita gente. Só tenho a agradecer a vocês, pela vida de vocês e se puderem continuar ajudando, para a gente é muito bom e importante. Você também pode contribuir para melhorar a vida dos pacientes renais. Acesse doi.prorim.org.br e ajude a salvar vidas. Uma oportunidade para quem está em busca de uma qualificação profissional em Balneário Camboriú. Em parceria com o Instituto Rogério Rosa, a Prorim Educação lançou um curso de qualificação em estética voltado para pessoas em vulnerabilidade social de Balneário Camboriú e região. Com o objetivo de oportunizar emprego e renda para as famílias participantes, o curso é totalmente gratuito, com materiais fornecidos pelas instituições responsáveis. As aulas acontecem duas vezes por semana, sempre no período noturno, com duração de seis meses. Ainda há vagas disponíveis. Ficou interessado? Entre em contato pelos telefones 47 997 48 0202 ou 47 997 32 0447. Todo mundo sabe que beber água é importante para a saúde, mas isso não significa que devemos tomar água somente quando sentimos sede ou estamos nos exercitando. Em mais uma edição do nosso Prorimcast, o médico-nefrologista Dr. Marcos Vieira e a nutricionista e pesquisadora da Fundação Prorim, Dr. Fabiana Nerbas, falam sobre a importância da hidratação no ambiente de trabalho. Acompanhe aqui um trecho desse episódio. A gente falou de não esperar a sede, Dr. Marcos, e assim, tem guias que dizem que deve-se tomar dois litros na mulher, dois litros e meio homem, ou um pouco mais, dependendo do guia que a gente vê, mas eu gosto muito de... É difícil até a gente saber o quanto que a gente toma, né? Sim. Então, um mecanismo muito bom de automonitoramento do estado de hidratação é a quantidade de vezes que urina durante o dia e a cor da urina. Para assistir a edição completa, acesse o nosso canal do YouTube e busque a playlist do Prorimcast. História de superação. Seu Wilson Pacheco é paciente renal. Ele nasceu com os rins atrofiados, transplantou, mas o órgão parou de funcionar. Este ano fez novo transplante. Seu Wilson está com 55 anos, é solteiro, tem um filho e mora aqui em Joinville. Ele está aposentado e encontrou um modo mais leve e alegre para viver a vida. Desde 2009, faz parte do Clube Flashback de Joinville. Vamos conversar com ele para saber mais sobre essa linda história. Então, seu Wilson, há quanto tempo o senhor fez agora o segundo transplante? Faz três meses e duas semanas. E está se recuperando agora? Estou me recuperando, estou indo bem, graças a Deus. E agora é a vida que segue, novo obstáculo na minha vida. Agradeço a Deus por tudo isso, esse novo transplante. Estamos seguindo a vida. E como é que você faz para conviver no dia a dia? O que te motiva? É o clube de dança, né? Eu sou instrutor de dança do Clube Flashback Joinville Oficial. Aí eu dou aula aqui no Boa Vista, no Patrício. E eu estou aí, graças a Deus, a dança me comove. Eu amo dançar. Eu supero tudo por causa da dança. Como diz o ditado, meu coração não bate, ele dança. E estamos aí na frente de tudo. E sou ciclista também. Por enquanto, eu não estou pedalando. Senhor de médica, a gente não pode fazer essas coisas. Agora dança, eu estou dançando. Mas estou dançando de leve, devagarzinho. Tudo corde médica, o que pode e o que não pode. A gente não pode exagerar, porque como é recente. Então estamos aí na luta, mais uma vez na dança. Então a gente não pode se entregar. Não importam os obstáculos, tem que buscar algo que dê vontade de viver. Sim, sim. Não, não pode parar. Eu escolhi a dança. Eu amo dançar e curto dançar. E eu agradeço esse clube que me recebeu de braços abertos, que já faz 13 anos. Eu sou estruturador há 6 anos, 6, 5 anos, se eu não me engano. E eu amo fazer isso. Um paciente bem acolhido, com uma estrutura segura. Aqui na Fundação ProRim, estamos sempre pensando no bem-estar e na qualidade de vida dos nossos pacientes renais. E para isso, sempre contamos com a sua ajuda. Foi assim que este ano realizamos a reforma do piso dessa clínica aqui em Joinville, o Vida Center. Todo o trabalho foi realizado no primeiro semestre, com investimentos que vieram principalmente por meio da doação da comunidade. Para melhorar ainda mais o atendimento aos nossos pacientes renais, nesta e em outras clínicas, contamos com a sua ajuda. Acesse doi.prorim.org.br e faça a sua doação. E esse foi o nosso ProRim Notícias deste mês de agosto. A nossa missão é salvar a vida dos pacientes renais em tudo o que fazemos. Seja você também o nosso parceiro. Acesse doi.prorim.org.br e faça a sua contribuição. Nos siga nas redes sociais e acesse o nosso site para mais informações. Obrigada por sua companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri